Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Minimal Minimal Eu tô ficando com uma sensação Que eu fui a pista e você é o avião Você é o trem e eu a estação Sou menina Sou menina Eu lembro beijos, luz e poesia O sol na pele e você me labia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Você dizia Baby, I love you Oh baby, oh baby, oh baby I love you Eu lembro beijos, luz e poesia 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 Eu lembro beijos, luz e poesia